O Chorando O Chorando O Chorando O Chorando Um canção risco, melodia do amor Quando o rosto me feita no ar É, Florela! Um chorando estará ao limpar de um amor Que um dia não soube cuidar Um chorando estará ao limpar de um amor Que um dia não soube cuidar